E em Presidente Prudente teve início hoje a campanha do Natal Sem Fome. Voluntários, soldados do Tiro de Guerra, percorreram vários bairros em busca de doações. A caminhada do bem vai de casa em casa e o pedido é simples. Qualquer doação de alimento não perecível é válida. O Tiro de Guerra e mais de 300 voluntários se empenharam no mutirão da campanha Natal Sem Fome. Vale a pena participar. É gratificante, porque é sempre bom estar sempre fazendo o bem aos demais que necessitam. E essa é a minha maneira que eu encontrei de estar contribuindo, dessa maneira, me doando, fazendo um trabalho voluntário para quem precisa. A largada da campanha foi na zona sul de Presidente Prudente. Logo nas primeiras casas, moradores ávidos em colaborar. A gente precisa ajudar. A gente que tem um pouco a mais, a gente dá para quem não tem nada. Eu acho que a gente se unindo, a gente consegue ajudar muita gente. A gente tendo, é bom ajudar as pessoas. É como a gente pode ver aqui, o pessoal não para de chegar com os alimentos que foram arrecadados. E fora o mutirão de hoje, no próximo sábado tem mais um. E além disso, são 40 pontos de coleta espalhados pela cidade. Os dois principais, um no Fundo Social de Solidariedade e o outro no Tiro de Guerra. De acordo com a coordenadora da campanha, a expectativa é arrecadar mais de 45 toneladas de alimentos. Quem sabe, mesmo com a crise, se Deus quiser, nós possamos ultrapassar esse número. A solidariedade vai fazer o Natal de muitas famílias carentes bem mais feliz. Que possam ajudar essas pessoas, que muitas vezes estão sem emprego, estão doentes e não podem trabalhar. Então estão aguardando essa cesta para ter um Natal mais digno de um cidadão. Um Natal que a gente fala Natal é época de fraternidade. E a gente fala Natal é época de fraternidade.